Meu Deus, aleluia, quem está lá, cansa-me, cuia Conheça a mulher que eu tenho em mim Porque não deixa eu ser só teu Você é doce, fofa, amiga, sexy Coincidência, coincidência Se me provares, não esqueci E quando te vejo, vou ter logo o meu comportamento E eu só queria estar contigo por um momento Você faz questão de me provocar Meto o dedo na boquê E depois tu sais Você faz questão de me provocar Meto o dedo na boquê Na boquê, na boquê